Olha a casa já Olha Fazia uns dias que não vinha Não sabia nem como é que tava Mas já já tá Já tá correndo viu Aqui vai ser a parte da varanda gourmet Aqui é a cozinha Descansa Olha a parte dos quartos aqui Banheiro, quarto Aqui é o quarto de visita E aqui é o nosso quarto Agora olha o tamanho Do closet dela O closet dela vai ser maior que o quarto Vê o que eu tô vendo Agora o closet vai ser maior que o quarto Aqui ó, ficou grande viu Do lado Pra passar aqui a janela da sala Que aqui é a sala né Aqui ó Aqui ó Aqui vai ficar inteira a pedra Vai cortar isso aqui né Aí já tá A maluja tá ali conversando com o Everton Da Alguns detalhes da cozinha Gente o Everton atende em todo o estado de Alagoas viu Todo o estado de Alagoas Arquiteto top Top, top Tem que respeitar Outro corredor aqui do lado Tá ficando bonita né gente Não é minha gente Aí a casinha Tá ficando bonita Tá ficando bonita né